Eu tinha uma vida boa com Isabel, minha patroa, e quatro barrigos de... Eu tinha dois buscadeiros, muito pouco no chiqueiro, e um cavalo bom, uma riada Espingada, cartucheira, cator de bacalheiteira, e uma rusa, morro, banhada Na cidade eu só ia cada 15 ou 20 dias pra vender queijo na feira E no mais tava folgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira Muita gente assim me diz que não tem menos raiz dessa tal felicidade Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio, cabe morar na cidade Já faz mais de 12 anos que eu aqui estou morando, como estou arrependido Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, eu bebo muito aborrecido Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco É só luz de faidade, eu penso até que a cidade não é lugar de cabo Minha filha Sebastiana, que sempre foi tão bacana, me dá pena da coitada Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver na minha amada Se mandou por essa banda, ninguém sabe onde ele anda e a filha tá abandonada Como dói meu coração, ver a sua situação, nem sorteira nem passada Até mesmo a minha féia já está mudando de ideia, tem que ver como tá freia Vai tomar banho de praia, vai tomar banho de praia, está usando a mini saia e agrandando a sombrancelha Nem comigo se incomoda, quer sandália na moda, casunha toda vermelha Depois que ficou madura, começou a pintura, credo em cruz, que coisa feia Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais, acabou o meu dinheiro Nem saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça, todo e ângulo mineiro Nem sei como se deu isso, quando eu vendi o sítio pra mim morar na cidade Se eu ouço naquele dia, eu vendi minha família e a minha felicidade